Estou seguindo Atrás do mundo, Jesus à frente Jesus é o guia, onipotente Atrás do mundo, Jesus à frente Atrás não falto, não falto não Estou seguindo Uma linda salva de palmas Meus amigos, tudo bem? Muita tripulação para esse mundo afora, né? Estamos aqui hoje em nome de Jesus Para resolver essas tripulações Essa praga de coronavírus ainda está ativa por aí Mas nós estamos mais ativos na palavra de Deus No SOS da fé já passamos de 14 mil testemunhos de pessoas Que foram curadas de coronavírus E isso é muito bonito Que Deus está mostrando que Deus está ajudando as pessoas E por que mais pessoas não são curadas? Missionário A fé vem pelo ouvir ou ouvir pela palavra de Deus Eu acho que as pessoas estão pondo o olhar assim A atenção mais no que acontece Do que naquilo que está escrito O que aconteceu é porque a pessoa Creu no que está na palavra Então é ali que é a fonte Nós temos que olhar, examinar Para poder entender o que está faltando em nós E a palavra fala E aí você entendendo, você toma uma decisão Tudo passa a ser diferente E a bênção de Deus volta a ocorrer como tem que ocorrer Porque Jesus garantiu, né? Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço Se você quer uma bênção O que você tem que fazer é meditar na palavra de Deus Gasta tempo Olhar, orar, vir à reunião Crer Porque é uma batalha contra o mal E o mal faz de tudo Mas tudo Para você não conseguir a bênção Para você não se firmar em Cristo Mas Cristo é superior a todas essas coisas E fará o necessário para manter você protegido e guardado No livro da primeira carta de João Capítulo 4 No versículo 4 Tem uma declaração aqui Que resolve qualquer problema Se você crer nela E começar a reivindicá-la E ela vai então dar a libertação que você precisa O apóstolo João falando para os cristãos Ele disse em Divulhinhos Vós sois de Deus Se eu sou de Deus O inimigo tem que respeitar o Senhor Porque eu sou propriedade dele E se eu sou dele Ele vai tomar conta da propriedade Como eu e você Tomaríamos de uma propriedade Que estivéssemos em qualquer lugar Para que o intruso não entrasse Ninguém o utilizasse Faríamos o necessário Para mantermos a posta daquilo Deus não tem que lutar contra o diabo É só você crer que é de Deus Que você na mesma hora Ganha uma autoridade E você manda o mal embora e vai Porque Deus já está protegendo a gente E às vezes parece que não É tantas coisas acontecendo Meu Deus Será que eu estou em pecado? Será que eu estou? Tira esse seráço da sua vida Se você deu a vida para Jesus Se você crer nele E você aceitou Jesus como salvador Você é de Deus E essa afirmação Já lhe promove Diante do Senhor Deus E lhe fortalece Diante do inimigo Continuando E já os tens vencidos Os demônios sabem Que nós já os vencemos Em Jesus E Jesus os venceu Derrotou todos eles E a vitória de Jesus Passou para a nossa conta Porque ele não tinha Que ir ao Calvário Morrer Por pecado dele Porque ele nunca teria pecado Ele não tinha que deixar Que fosse sepultado E descer seu inferno Aquilo era Era plano de Deus Para ele ir lá E vencer o diabo Na casa do diabo E ele venceu Todas as autoridades Infernais Os principados Os potestades Os príncipes Das trevas desse século Hortes espirituais Da maldade Tudo se covar Diante de Jesus Porque ele tomou deles A autoridade Que eles tinham roubado De Adão E agora Não tem mais isso Tem um versículo Acho que no salve de dois Ele diz que ele estava Rodeado pelos Touros de bazancas Os demônios Fortes ali Mas todos eles Foram derrotados Aquilo ali Era uma mensagem Profética Que o Espírito Santo Deu a respeito Da obra que Jesus faria E quando ele Terminou a obra Então se entendeu Tudo aquilo Como Isaías 63 Que descreve Com detalhes A descida dele O inferno E a vitória E como foi a batalha Lá Continuando agora Por que Que nós vencemos Porque maior É o que está em vós Do que o que está no mundo Acabou O maior está em nós Se o maior está em nós Como é que os menores Vão nos atacar Ele está dentro Aqui Toma conta Agora tudo é pela fé Na hora que você se Deliga da fé E fica racional Ou fica com medo Aí você Abriu a porta Para o inimigo Nós confiamos em Deus 100% E marchamos de cabeça Erguida Sabendo Que a vitória Nos pertence Que Jesus É a Deus E garantiu Que no nome dele Nós expulsaríamos Demônios Se podemos expulsar Os causadores Do sofrimento Dos mal Das tempestades Da vida Claro que nós Podemos expulsar Também os efeitos As produções Que esses espíritos Faz O maior está em nós Para que que ele está em nós Para nos fazer uma benção Ele está nos usando E vamos vencer Em nome de Cristo Jesus Conforme ele venceu Quando estava aqui no mundo Aquela libertação Do homem Que andava no cemitério Se cortando Nú Extremamente Violento Que nada Podia prender Tendo sido preso Com algembas Grilhões Ele quebrava Tudo aquilo ali E continuava Do jeito que queria Quando Jesus Apareceu lá Ele teve um vislumbre Assim Deus mostrou Para ele Quem era Jesus Ele veio correndo Para adorar Jesus O demônio Ainda pegou ele Na hora E Jesus foi Falou para o demônio Qual é o seu nome? Legião Porque somos muito Aí se nos expulsa Manda que a gente Permita-nos Que entramos Naquela manada De porcos Aquela vara De porcos Jesus permitiu Eles entraram E o homem Ficou completamente Liberto Aí deram um banho Nele Trocaram a roupa dele Estou sendo em roupa Estou vestindo Vestiram Depois chegaram O pessoal da cidade Que os porqueiros Chegaram Anunciaram E veio o pessoal Para ver O homem estava sentado Em perfeito juízo Na presença de Jesus Um louco Que não tinha condição Para ele Como existem muitos Pelo mundo afora Mas nós Igreja de Cristo Temos que crescer Porque através de nós É que será feita A libertação Porque aquele Que crê em mim Fará as mesmas As obras que eu faço As obras que ele fazia Estão por fazer Esperando quem? Esperando o anjo Deus não vai mandar Anjo fazer não Deus destinou Essa obra para nós E nós Temos que assumir Em nome de Cristo Nosso lugar Consagrando-nos a Deus Libertando-nos Das tentações Que tentam Todas as pessoas Para que nós Possamos enfrentar Toda essa cambada Do inferno Essa corja Maldita de demônio Expulsá-los Libertar as pessoas E as pessoas Vão ficar Completamente livres Quando nós Começamos Um pregador Começa na sua região Falando do evangelho E fazendo isso Breve vem casos Que ele nem imaginava Que existiam E ele liberta E depois então A pessoa é abençoada Eu lembro Do início Do nosso ministério Tinha pessoas Que diziam Mas onde estava Esse demônio Que não manifestava Em lugar nenhum Estava nas pessoas E gente Até de igrejas Eles vinham E eram libertas Tivemos um caso Na época Muito famoso De uma mulher Que passou Eu não sei quantos anos Não lembro mais Mas talvez mais de 20 anos Com a epilepsia Eu sei o destino Consagrando a Deus Fazendo aquele clamor Aquela busca E se fizermos Deus vai nos abençoar Sem sombra Sem sombra Que você vai nos abençoar Que você está louvando E vai crescendo a graça De Deus Vamos aplaudir O Senhor Jesus Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Vem vindo pra cá É o Mestre que opera milagres É o Mestre que opera milagres É o Mestre que opera milagres Vem nos visitar Oh glória Oh glória Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar A nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos Para a volta da vitória O amor de Deus é grande Eu guardo no coração O amor de Deus é grande Nós temos que andar em comunhão A nossa fé é tudo A nossa fé é em Deus Ele tem a misericórdia E piedade dos filhos seus Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar A nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos Para a volta da vitória Tome posse da tua bênção Tome posse da tua bênção Tome posse da tua bênção Deus quer te dar É o fogo do Espírito Santo É o fogo do Espírito Santo É o fogo do Espírito Santo Que vem te ajudar Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar A nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos Para a volta da vitória Ele é o nosso amigo Ele é o bom pastor Ele é o nosso Deus Ele é o nosso Pai É o Criador Seu poder é lindo Vem para nos curar Vem para fazer milagres E maravilhas vai conferir Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar A nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos Dar a volta da vitória Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Vem vindo pra cá É o mestre que opera milagres É o mestre que opera milagres É o mestre que opera milagres Vem nos visitar Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar A nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos Dar a volta da vitória Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar A nossa história Oh glória Oh glória Nós damos glória E vamos todos Dar a volta da vitória Glória a Deus Podem sentar irmãos E fiquem firmes Porque Deus já está operando Preparando você Não deixe o inimigo Enfraquecer a fé não Não hoje não é humildia Eu estou sentindo Não existe negócio de sentimento Com Deus Quando vem a fé Você crê A presença de Deus Está na sua vida Meu irmão Qualquer coisa boa Pode lhe acontecer Você é o agente Que faz a obra de Deus Esse negócio de sentimento Eu não estou sentindo Porque eu sabia Eu sabia de nada Eu quero saber Daquilo que Deus disse Que aquilo é verdade A palavra de Deus É verdade E ela se cumpre integralmente Na vida daquela pessoa Que crê Nós vamos ver agora As maravilhas Que aconteceram Nas nossas cruzadas Pelo país E em seguida Depois nós vamos orar Com vocês Em nome de Jesus Maestro Coloque para nós Essas maravilhas Em nome de Cristo Cada evento É uma oportunidade De aproximação Entre ovelha E pastor O missionário Se identifica Com algumas histórias Como a de Dona Maria Aparecida Que trabalhou na roça Por muitos anos Qual era o seu problema? Coluna Eu já tive dois Eu vencei Eu já tive Eu fiz dois Cateterismos O que você não podia fazer? Ai, não abaixava Para torcer a roupa Eu não aguentava De dor na coluna Agora pode A roupa pode aparecer Aqui eu chorei Chorou ali de emoção Então Abaixo que nós queremos ver agora Não fazia isso mais? Não Quanto tempo vinha sofrendo? Ixi Muitos anos Eu trabalhei na roça Eu também já fui da roça já Trinta anos Já ajudei a plantar feijão O rio é do arroz Trabalar no brejo É a coisa mais dura que tem Cavalo E meu pai mandava buscar Que esse cavalo Eu caia do cavalo Igual o senhor pregou aqui Hoje está bem agora? Agora está Vou lá, Deus Vai que Deus Devolveu a vida O que a senhora usava ela? Porque eu tenho Gasto ósseo O doutor falou que eu não gasto de osso É, os ossos meus estão gastando Tanto da coluna Como do fermo Do joelho E eu não Eu tinha Sem a bengala eu não andava Não andava? Não E nem posso usar a dentadura Porque é por causa do osso Não, mas hoje você está curando tudo Ali eu andei Quanto tempo você está sofrendo? Dez anos Mostra como é que você andava com ela Como é que é o seu nome? Matilde Matilde, mostra Matilde Agora põe ela no ombro, Matilde de Jesus Vai filha de Deus Aleluia, aleluia Que coisa linda pessoal É Deus querido Esse Deus é lindo Deus quer fazer você Habitar na terra da promessa Que é o Evangelho No poder de Deus Na graça de Deus Para você decidir o que vier contra a sua vida Eu não te aceito Eu te mando embora A pior coisa é quando o cristão está fracassando Qualquer ventinho do diabo O derruba O faz sofrer Mas a melhor coisa É quando você está em comunhão com Deus Venha o que vier Você não aceita E manda embora O que Deus fez para a senhora? Ele me curou agora Porque eu não podia suspender meu braço Era uma dor horrível O que que essa dor surgiu aí? Foi eu que bati com bem força em cima da minha mesa Assim Estava brigando com o marido Quem manda aqui sou eu Eu sou profeta E aí o bicho agarrou Eu apareci uma borracha na minha mão Aí começou a espinhar tudo De lá pra cá só levantava até onde? Aqui só Só até aí? Quanto tempo? Bem um mês quase É recente o negócio Levanta a mão pro céu E manda Acabou Mas não briga mais com o marido não Tá uma coisa pior no que suceder Marido Olha Deixa eu dar um conselho pra senhora aqui Deixa eu dar um conselho pra senhora Seu marido precisa de carinho E não de tapa na mesa Amém Jesus? E por falar em marido Esta outra senhora recebe uma bênção especial O que que aconteceu com a senhora? É missionário Eu cheguei aqui pra dar um testemunho pro senhor Mas uma coisa me oprimiu Não deixando eu falar E eu vim aqui pra isso Porque quando eu vi o ano passado Pela primeira vez Eu não sou evangélica Mas eu de tanto ver Ainda não sou Ainda não sou Então eu vim aqui Nem o pessoal da minha igreja sabe Mas também se souber Deus me defende Negócio é bravo aí pessoal A verdade de Deus defender É E o senhor também né Mas aí Eu tava separado do meu marido A gente Houve uma Uma desavença E ele Pegou Alugou uma kitnet Foi embora de casa E eu fiquei na minha Então Tava próximo o Natal E eu pensando Como que eu vou fazer Querendo voltar pro meu marido Aí eu vim aqui O ano passado Pela primeira vez E aí fiquei prestando atenção A palavra E o senhor falando E eu até pedi Pra tirar uma foto Do senhor Perguntei O moço ali Posso tirar uma foto Ele falou Pra ele mostrar Pro meu marido Olha eu fui buscar Minha benção E você vai voltar Pra casa E o senhor Antes de ir embora Falou assim Deus tem uma benção Pra você E eu vim aqui Falar que meu marido Voltou pra casa Bonito E essa história A gente já conhece Ao invés da Rosinha Foi o marido Quem voltou A benção ministrada Em cada lugar Se estende Também A toda a família Vamos aplaudir A Jesus Pessoal Oi irmãos Esse é o terceiro culto Que eu estou falando De Deuteronômio Capítulo 9 É que o Moisés Está resumindo As informações De fatos Que já aconteceram Que estão registrados Na Bíblia Com mais detalhes Em outros livros Mas eu estou falando Exatamente Desse escrito dele Ele começou O capítulo Falando com Israel Que hoje Quer dizer Naqueles tempos Ali presentes Naquele próprio dia Não Eles passaria O Jordão Para entrar E possuir Nações maiores E mais fortes Do que tu Cidades grandes Morado até os céus Um povo grande e alto Filho dos gigantes Que tu conheces E que já ouviste Quem pararia De antes Filhos dos gigantes Então Todos esses dez Aqui tem dez Coisas Que ele resumiu Ali para passar Foi quando Eles pediram Para mandar os espias Para espiar a terra E eram doze Dez Voltaram com a mensagem Negativa Como se cada um Trouxesse uma informação Dessa Eles trouxeram Essas informações Não tem jeito Cidade Tem muralha alta Tem gigante Tem isso Isso Aí Deus Agora Vocês vão passar E lá tem isso 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 Que eles temeram Quarenta anos atrás Mas eu vou com vocês Vou a frente Vocês podem Que vão vencer E eles venceram Todas as batalhas Não teve um caso Que eles perderam Aí Deus em seguida Fala com eles Que ele estava fazendo Isso Em versículo 4 Porque o Senhor Teu Deus Os lança fora Diante de ti Não fales No teu coração Dizendo Por causa da minha justiça Que o Senhor Me trouxe A esta terra Para possuir Porque pela impiedade Destas nações É que o Senhor As lança fora Diante de ti Aí está explicado Por que que Deus Tirou uns povos Que já viviam ali Por séculos E colocou os hebreus Porque aquele povo Fazia as piores Atrocidades Primeiro Não buscava Deus Eram deuses Que eles serviam Mas deuses Mentirosos Que deuses não existem São demônios Que tentam Tomar esse lugar Um deles Era Moloque Abominação Dos Moabitas Ele era Feito Uma imagem De bronze Inclusivo E tocava um fogo Na barriga dele Assim era aberta E quando estava Incandescente Jogava a criancinha ali Para aquele demônio Abençoar a colheita deles E Deus então Se encheu com aquilo E tirou eles de lá Porque a terra é do Senhor Todos nós somos de Deus Ele faz o que quer E colocou os hebreus Mas eles não podiam Deixar o orgulho Entrar no coração A vaidade E dizer que foi por causa Da justiça deles Que isso aconteceu Porque três vezes Deus falou Na Bíblia Quando Deus fala Duas vezes É porque ele tem Prece em fazer aquilo Assim foi no sonho Lá Que o José do Egito Adivinhou lá Do faraó Do Nabucodonosor Com Daniel E sempre é dessa maneira Mas aqui foi três vezes Para eles não repetirem Essa coisa O que Deus quer da gente É humildade Porque quando nós Nos humilhamos Diante dele Ele então pode Nos promover Se nós não Nos humilharmos Deus não vai Nos promover A pessoa que é Vaidosa Não Porque eu sou Mas quem é o homem Diante de Deus Fazendo uma comparação Muito barata Que não é isso Suponha que uma Formiguinha Daquela lava pé Vira para o elefante E diz assim Eu não preciso de ti Não é A força do elefante Quando a formiguinha Mas é muito Mais do que isso Nós somos um pingo D'água E Deus é oceano Como é que um pingo D'água vai dizer Deus é mais que oceano Ainda De todos juntos Vai dizer que não precisa E a pessoa às vezes Tem esse orgulho No coração Bobeira Porque está na flor Da mocidade Tem uma beleza Que todos nós Tivemos quando Eram jovens Também E tem uma capacidade Que Deus deu Mas isso não vale nada O que vale É a pessoa Andar com Deus Porque é que vai garantir Porque todo mundo Que hoje é jovem Está na flor Da beleza Daqui a um tempo Também vai começar A enrugar E vai embora É assim a vida Assim foram os que Viveram antes de nós E vão viver os que Vieram depois de nós Agora quer ser Uma pessoa feliz Acerte-se com Deus Aprenda o seu lugar Na palavra dele Que você passa Por todas as tentações Sem se contaminar De cabeça erguida E quando o Senhor Convocar Você vai para os céus E vai viver lá Para sempre Aí no versículo 7 Eu resumi o que eu já dei Ele disse o seguinte Lembra-te E não te esqueça De que muito provocaste A ira do Senhor Teu Deus No deserto Eles passaram 40 anos E no deserto De vez em quando Eles tinham rompente De ficar resmungando De Deus Deus para eles Poder ter uma boa saúde Colocou eles no deserto Porque eles tinham Que caminhar Fora dali Os povos não deixariam Eles tomar terra Nenhuma Haveriam guerras No deserto Quem que vai morar Em deserto Eles passaram 40 anos Deus os preservou Ali não se planta Não se colhe Mas todo dia Caiu uma chuva do céu De uma sementinha pequena Parecida com Sementes de coentro Que eles pegavam Moiam Era o maná Comida que tinha Todas as propriedades Que o homem necessita Para se alimentar De vitaminas Proteínas Sabe minério De tudo Não ficaram doentes Tempo algum E ao mesmo tempo No deserto Não tem água E Deus multiplicava A água dentro deles E eles não precisavam Beber água Aquela gotícula Que cada célula Precisava Ficava ali Se renovando Pela palavra de Deus Só tinham sede Quando pecavam Aí Deus tinha que tirar Água da rocha Para eles Depois Se acertavam Com Deus E passavam tempos Quarenta anos Ficaram ali Mas provocando a Deus E Deus ficou Irado com eles Tem cristão Que anda Provocando a Deus Ele peca Pede perdão Peca Pede perdão Até um dia Que Deus vai parar De perdoar E essa pessoa Vai simplesmente Para a perdição Eterna A pessoa Não está em São juízo Quanto ela pensa Da perdição Eterna Por que missionário? Porque a perdição É eterna Não tem fim O homem está no mundo Por seis mil anos Seis só Se fosse dez vezes mais Seria sessenta mil anos Seis mil anos Nós estudamos Na escola A respeito Da história do mundo Mas é a história Que não é brincadeira A gente não aguentava Ler tanto livro Daquele ali E decorar o resumo Pensa se fosse Sessenta mil anos Não dava missionário E se fosse Seiscentos mil Cem vezes mais Ah Não dava E se fosse Seis milhões Sessenta milhões Seiscentos milhões Milhões Depois vem bilhões Depois trilhões E aquela soma Depois você multiplica Por ela mesma Dez por dez Dá cem Aquela soma Por ela mesma Vai dar um Quilombo de número Aí Esses quilombo de número Você multiplica Por eles Tantas vezes Quanto que É a eternidade A melhor coisa A melhor coisa Que poderia nos acontecer É ter ouvido Falar de Jesus Porque ele disse Sem mim Não tem jeito Ninguém vê o pai Jesus é a porta Que nos leva Para os céus E nós precisamos Fechar os ouvidos Para as tentações Abriu o coração Para Deus Para nós estarmos preparados Do contrário Vamos passar a eternidade Toda sofrendo Meu irmãozinho Nem pense Nem aceite O menor pensamento Não Eu vou renunciar A Deus Vou sofrer Eternidade Você não sabe É a mesma coisa Que você vai Vou sair de casa Vou deixar me pegar Fazer de mim O que quiserem E todo dia Não Você vai ser amarrado Numa floresta Vamos dizer Que você está aqui Na floresta Na mata atlântica Amarrado ali Durante seis meses Não tem jeito Como é que eu vou fazer Para fazer minha necessidade Amarrado na árvore E para comer Não vai comer Você vai morrer seco ali Vai morrer doente Cobra, onça Vai pegar você Mas isso é espada Mil estrelas Em comparação ao inferno Que não vai ter Tinha a vida eterna Eu tinha seis anos Quando eu ouvi falar disso Falei não Eu quero Jesus hoje Eu não quero negócio Seis aninhos Já passaram sessenta e seis Agora vai para sessenta e sete E eu estou firme com Jesus O dia que ele me chamar Eu estou na eternidade Com ele por toda a eternidade Mas não é só O sofrimento Que é o prejuízo Não O maior prejuízo Não é o sofrimento Mas é É demais É atroz Nunca vai parar Dia em noite Em tormento É você não estar No mundo da perfeição Você vai conhecer O que é mundo Da perfeição A ele Que a coisa é perfeita E não tem pecado Não tem demônio Não tem doença Não tem sofrimento É outra vida Que você vai ter Que você nunca sonhou Com o que é Aquilo que os olhos Nunca viram Que os ouvidos Nunca ouviram Que a mente Nunca pensou É o que Deus preparou Temos que lutar Para poder irmos Com Jesus Para a casa dele Porque o preço Da queda de Adão Já acabou Jesus já pagou Agora é só aceitar Jesus E marchar firme Para ser uma bênção Aí hoje nós temos cura Temos libertação Temos prosperidade Temos visitações de Deus Que a gente se engrandece Olha E evitar o pecado É a coisa mais linda que tem A pessoa a vez não pensa Mas depois que acabar a mocidade Ah, despendicei a minha vida Me estraguei tudo Não entra nesse caminho não Fica com Jesus Passa a vida toda com Jesus Você vai ser uma pessoa felicíssima Você vai ser uma pessoa Que vai só desfrutar De coisa boa Nesse mundo mal Imagina o mundo Da perfeição Onde você vai conhecer Deus Como dele você é conhecido Onde Deus vai fazer de você Uma bênção Acorde Porque o diabo Quer destruir você Mas Deus quer lhe dar vida E vida com mudança Amém, irmãos? Vamos orar agora Vamos ficar de pé Que chegou a hora de orar E você tem que acreditar Nessa palavra Que isso é palavra de Deus Para você E Deus vai fazer de você Uma bênção muito grande Se você quer a bênção Fica Agora olha Deus vai passar E vai curar muitas pessoas Acabou a oração Você conta a verdade E espere E quando começa a testemunhar E Deus começa a operar mais É para você receber Quem sabe Essa enxaqueca sua Vai sumir hoje Para você nunca mais Por quem veio Por quem veio trazer Dizendo hoje Tere retirada Ore agora Sai espírito de doença Sai espírito de doença Sai espírito de enfermidade Sai espírito de enfermidade Vai embora agora Solta esse homem Solta essa mulher Desapareça É uma ordem Solta agora E vai embora E vai dor E vai sofrimento Vai problema na vista Também Embora agora Que eu estou mandando No ouvido Em qualquer parte do corpo Na mente Essa perturbação Essa depressão Essa melancolice Desespero Saia Em nome de Jesus Cristo Oh meu Deus Eu declaro Que quem foi Que orou comigo Agora com fé Fez a oração Está Perdoado Salvo Curado E liberto A tua palavra Oh Deus Está operando agora Muito obrigado E amém Agora olha para mim Faz o que você não podia fazer Missionário O ombro era comigo Eu não estou podendo Levantar o ombro Então faz tudo Que você não podia fazer Assim tranquilamente Oh Faz tudo É agora Porque Deus está operando Não tem condição Do inimigo continuar Eu não podia fazer Isso aqui Doia tudo Essa parte aqui Pode tomar posse Da benção agora Em nome de Jesus E outras partes do corpo Quem é que pode dizer O meu mal passou agora Missionário Levanta a mão assim Para a glória de Deus E conta Porque o inimigo Já perdeu A batalha Em nome de Jesus E Deus vai cumprir A palavra Espera um pouquinho Que eu já vou pegar Deixa eu falar Com essa pessoa Que está em casa Você que foi curado Agora em casa Você vai dar o testemunho Telefonando para nós Para São Paulo O telefone Nesse momento É 0 prestadora É 11 3181-9022 Ou 3352-5880 No Rio de Janeiro No Rio de Janeiro É 0 prestadora 21 21 41 35 10 Ou 24 48 16 10 WhatsApp Ou Telegram 219-9077-3468 Ou manda pelas mídias sociais Youtube Facebook Instagram E olha Você pode ter certeza Que Deus está operando Agora em nome de Jesus O que foi amigo? Ó Com que eu cheguei em casa Meu pulso está doendo muito Muito Aí eu fui para a igreja Eu vi essa palavra Melhorou muito meu pulso Já melhorou? Melhorou Então glória a Deus Que bonito Fico feliz Lá atrás foi o que? Dor no meu ombro Missionário Muita dor no ombro Saiu Só estava com dor no ombro? Isso Quanto tempo estava isso aí? Quando eu cheguei Começou Mas na hora da oração Foi embora Aí foi embora Foi embora Glória a Deus por isso Quem mais em nome de Jesus Não tenha vergonha não Eu não podia levantar o joelho Então levanta meu irmão Eu não podia bater o pé no chão Então bate Faz tudo que você não podia fazer Agora em nome de Jesus Quem mais foi abençoado Para a glória de Deus Bem rapidinho Não fica com vergonha não O diabo não quer que você testemunhe Que quer voltar Ainda quer trazer mais sete piores Do que ele Está barrado esse nome de Jesus Quem é que estava com a dor E no pé Que também a dor do pé Desapareceu Conta para nós Em nome de Jesus agora Quem que foi aí Irmão Os pés Meus pés Muito cansado Agora já posso Passou agora Estou pesado Que misericórdia Mas você tem sempre isso Ou foi de repente Sempre Fica muito cansado Eu estou na cozinha Lavando os pratos Aí fica cansado Aquele pé cansado Quanto tempo você vem Que sofrendo com isso Irmão Eu acho que desde os 11 anos Porque Eu sempre tive esse problema Nos pés Agora está livre Agora olha Que benção Pode fazer fazer uma ginástica Pode fazer a vontade Que bonito Lá atrás foi o que? Muita dor de cabeça Missionário Passou Graças a Deus Eu falei de enxaqueca E hoje pessoal A gente sofre de enxaqueca Pega a benção Para você aí Cadê aquela pessoa Que estava aqui Que era a respiração Era um abafamento Que estava aqui agora Era você? Então Doía Agora está livre Amém Glória a Deus Tem mais alguém aí pessoal? Então faz o seguinte Senta que eu não tenho muito tempo Tem outras coisas a fazer E em seguida Nós vamos fazer a oração da fé Com um copo d'água Ô maestro Vamos agora A novela da vida real Por favor Eu tinha uma vida Bastante destruída Eu lidava com feitiçaria Inclusive eu acompanhava ela Para ajudar ela A levar as oferendas Para os espíritos Se auto flagelou Errapou a cabeça Tinha que fazer Bastante oferenda Da parte dela mesmo Na vida Eu não tinha paz Não tinha sossego Passava perturbações Eu era muito agitada Muito agoniada Muito triste na época Nervosa Assim Estressada É uma pessoa depressiva Uma pessoa irritada Fechada Não conversava com a gente Nada ia para frente Tudo parece que era amarrado Parece que tudo era parado Tudo que se tentava fazer Parece que era tudo Com dificuldade Nada estava certo Porque Sabe que o diabo Ele dá com uma mão E umas quer Toma com a outra Faz um benefício Para a pessoa Mas já vai fazer a cobrança Então por isso Ela passava por Muitas dificuldades na vida Sempre foi uma pessoa Trabalhadora Só que o dinheiro Nunca ela via Eu tinha um salário Mas o meu salário Ele não dava para nada Vivia Só a base de empréstimo Uma dificuldade financeira Muito grande E na casa também Daí ficava Tudo um clima pesado A libertação Entra na casa da família A minha mãe Que começou A assistir o missionário Pela televisão Passado um tempo Ela até começou A fazer o patrocínio E meio que Escondida de mim Sabe Porque eu não Não queria saber De evangelho E devagarinho Ela foi trabalhando Foi orando Foi assistindo o missionário Foi colocando o nome da gente Em oração Meu nome em oração E eu tenho certeza Que foi através disso Daí que eu comecei A perceber certas coisas Que não me agradavam Dentro daquele local Onde que eu estava Chegou um momento Que eu falei Eu não quero mais Através da minha mãe E vamos assistir o missionário Pela televisão E através do programa Da televisão É que eu fui Sendo liberta Dessa parte espiritual Fui sendo liberta Do centro Desses espíritos Malignos E eu comecei A assistir o programa Do missionário Mais ou menos Em julho 2000 Aí quando foi Em agosto Eu me batizei nas águas Mas eu fiquei Em torno de um mês e meio Dois meses Só com o missionário Só pela televisão Nesse um mês e meio Aí tudo aconteceu Eu fui liberta assim Tirada assim Num soco só Logo depois Da minha conversão Eu já Comecei a patrocinar Esse programa aí Ele entra na casa Das pessoas Pessoas como eu Muitas vezes Não queria saber Mas ao mesmo tempo Se tem alguém ali dentro Que está ali Assistindo Deus pode agir E tocar na vida da gente Que foi o que aconteceu comigo Mesmo sem querer Fui ouvindo E Deus foi me libertando Hoje eu sou patrocinadora Financeiramente Estabilizou Ela tem tudo Que ela necessita ter Quando ela precisa viajar Passear Encontrou Jesus Tudo mudou Deus fez a obra Na vida dela Está tudo em paz Graças a Deus E graças ao programa Do missionário A minha vida hoje Está uma bênção Ela nem se compara Com a 20 anos atrás Hoje eu acompanho ela Até a casa de Jesus A alegria imensa Que eu sinto No coração Glória a Deus Por isso tudo Eu sinto uma paz No coração Hoje Liana é obreira Na casa do Senhor Agradeço a Deus Por ter tirado nós Daquele mundo Onde a gente vivia Hoje eu sou uma pessoa Em paz Tranquila Hoje eu sou mais feliz Em nome de Jesus Obrigado Jesus Glória a Deus O maestro Vamos agora As perguntas Primeira pergunta Por favor Missionário Qual o tempo mínimo Para fazer uma oração Necessário Às vezes você faz oração Até de dois segundos Deus me ajude E ele ouviu E atendeu Outras vezes faz cinco minutos E ainda não ouviu Porque você está Tão de ligado É mais quando você Se liga em Deus Por isso que Jesus disse Quando orar Quer dizer Então nem sempre Estamos orando Estamos falando Mas não é aquela oração Que Deus chama de oração Segunda pergunta Missionário O que significa O oce santo É o beijo santo Social Que se dá Do lado assim A pessoa vai Respeitosamente E recebe os irmãos Mas é questão Foi de um costume Na época de apóstolo Paulo Tem lugar Que não tem costume Não disso A gente tem que respeitar As culturas Vamos agora Abrir o coração Por favor Missionário Tenho o sonho De ser mãe No entanto Não consigo engravidar Segundo os médicos Meus órgãos reprodutores Não são perfeitos Sei que a palavra Diz que tudo Que Deus faz É bom Mas devido As circunstâncias Não estou conseguindo Alcançar essa fé Não posso aceitar Essa situação O que devo fazer Para o milagre Acontecer em minha vida Missionário Você tem que fazer Igual a Rebeca fez A Rebeca estava Grávida de gêmeos Eles estavam brigando Nunca se viu falar Nunca se viu falar Que duas crianças No vento Estavam brigando Ela então Foi consultar Deus E Deus São dois povos Tem dentro de você E que o menor Vai se viu E o maior Era Jacó E Esaú O Esaú Era o mais forte Quando Jacó Foi saindo Ele puxou o Jacó E entrou E saiu Jacó saiu Com a mão No calcanhar dele Dizendo E outros falam Vou te suplantar Por isso chama Jacó É suplantador Mas quando teve Encontro com Deus Ele passou a ser Príncipe de Deus E É o povo Que Deus Que nós conhecemos Aí os hebreus Que nasceram Dessa benção E que não existiriam Se não fosse A persistência De Abraão Porque Abraão Estava chegando Aos 100 anos A mulher dele Aos 90 Acabou Não teve Quando Abraão Reclamou com Deus Eu disse assim Eu sou Deus Todo poderoso Quer dizer Eu não tenho problema O problema está com você Então me ensina Deve ter dito E Deus foi assim Anda na minha presença E seja perfeito Começa a orar Eu quero engravidar Deus O que eu faço O senhor não quer Que eu seja mãe Eu não vim Para esse motivo O senhor vai me aumentar A fé Eu preciso entender A palavra Um pouquinho Deus aumenta E você consegue A sua benção Aí se eu tivesse Mais para falar Eu falaria para você agora Nossa TV Se você não tem Nossa TV Meu irmãozinho Você está perdendo Bastante Porque nós temos 11 canais Evangelicos Que vão tirar você Das novelas sujas Dos programas Que não são bons Para ninguém Veja o testemunho Dessa pessoa Que vai falar agora Em nome do senhor Precisava ver uma mudança Na minha casa Os meus filhos Eram muito briguento E não tinha concordância Entre eles Eles brigavam Até por causa De uma meia Foi quando eu coloquei A nossa TV Aí eu senti Que com o tempo Com os cultos Que eu ia colocando Na nossa TV Ia passando Missionário pregando Depois da nossa TV Vem uma mudança Meu marido Que não queria saber De crente Inclusive ele gosta Até daquele louvor Domingo com Jesus Domingo eu vou Cantar Aí né Ele sai dançando E cantando Na sala Cada mudança Na minha casa Eu sinto Que é O trabalhar de Deus Através da nossa TV Não brigam mais Hoje eles se respeitam Meus filhos Se converteram O meu marido É uma benção O meu conselho É que todo mundo Procura a nossa TV Em casa Porque realmente É uma benção Quanto vale A salvação Da família Que não vai se perder mais Põe a nossa TV Telefona pra nós 0800 201 400 Repetindo 0800 201 400 Ou no Facebook NTV Brasileira No Facebook E no Instagram É Arroba Nossa TV Brasileira E no Twitter Arroba Nossa TV Underline 1 Vamos agora As missões Maestro Por favor Seja qual for a situação Que o mundo Enfrenta Nossa missão É anunciar O reino De Deus E fazemos isso Também pelas redes sociais Graça e paz Doutor Soares E irmãos do Brasil Meu nome é Elizabeth Giller Escrevo aqui Da Alemanha Para agradecer A vocês Pelo lindo trabalho Que realizam Pois através Da sua página Do Facebook Conheci a Jesus E fui aprendendo Sobre a palavra De Deus Desde que me firmei Neste caminho De luz Tudo em minha vida Está sendo transformado Enquanto assistia O seu programa Pedi oração Pelo meu sistema nervoso Porque minha cabeça Estava muito pesada Há dias E doía bastante E enquanto acompanhava A transmissão Fui tocada por Deus E aquelas dores Desapareceram Outra bênção Que recebi Foi no meu lar Antes Meu marido e eu Brigávamos muito Mas depois Que aprendi Que orar É a melhor saída Nosso casamento Foi restaurado E convivemos Na santa paz Louvado seja Deus por tudo E obrigada Pelas orações Doutor Soares Inúmeras nacionalidades Estão sendo alcançadas Por Jesus E essa obra Não é feita sozinha Contamos com uma multidão De patrocinadores Que amam pregar o Evangelho Esse chamado De participar da obra Eu já tinha muito tempo E eu sempre achei Aquilo muito importante E quando o missionário Falou que o patrocínio Era para poder Levar o Evangelho Aquilo foi uma bênção E eu só dei continuidade Porque assim como Deus vem abençoando a gente Eu sabia da grandeza de Deus Em resgatar meus pais A minha família Depois de tantos anos E a minha vida E a forma com que ele trabalhava Aquilo me chamou a atenção E eu quero que outras pessoas Conheçam a palavra de Deus E tenham essa mesma fé Seguiremos rompendo em fé Até que todo olho veja A majestade do eterno rei Irmãos Todas tantas nações Essa veio da Alemanha Veio daqui Veio da Ecolar Porque nós estamos evangelizando Se outros não estão fazendo Não é problema nosso Mas nós temos que fazer E eu louvo a Deus Pelos patrocinadores Se você já sentiu a chamada E não se inscreveu Já começa hoje Já vai contribuindo Seu compromisso é com o Espírito Santo Quando ele chama Você sabe até a quantia Alguém diz Eu não fui chamado Então não é com você Que eu estou falando Estou falando com chamados agora E se você puder Nas próximas horas ajudar Eu agradeço Quem sabe usar o QR Code Que é essa figurinha Debaixo da minha mão aí Você tem toda a informação Do cartão de débito Ou crédito Da transferência bancária A transferência Eu vou dar as contas agora Se você puder Anotar Ou então pegar o seu telefone Tirar uma fotografia Quando eu falar do banco Você tem conta Aí você faz a transferência Se não souber Peça alguém de confiança Para lhe ajudar a fazer Ensinar E você pode fazer por si mesmo Como é que eu faço? Mencionário Banco Bradesco A nossa agência O número é 3378-2 A conta é 29315-612 Banco Itaú É 0406 Que é 06 E a conta é 42717-9 Banco do Brasil É 0472-3 E a agência Nossa Banco do Brasil É 62 120-0 Santander É 3795 Agência E a conta é 013-000021-5 Na lotérica É só chegar e falar Doação para o show da fé Convênio 3091-2065 E já vai sair no recibo Show da fé Transferência No mesmo banco Entre agência Não tem que colocar o CNPJ Mas banco diferente Precisa Nosso CNPJ Igreja Internacional Da graça de Deus O número é 30902-803-0001 Que é mil ao contrário Traço 00 Só isso aí é o bastante nome de Jesus Nós vamos agora participar Da água Da oração com a água Eles vão dar para você o copinho Se você não quiser Não pegue Eu lhe garanto Que é o primeiro uso E o último do copinho Se joga fora em seguida E a água Vem numa garrafa De água mineral A bênção Que vai valer Fica livre Para aceitar Ou rejeitar Nós não importamos Com isso não Então com todo o carinho Nós estamos oferecendo Para você Enquanto eles estão fazendo A distribuição Deixa eu dar o xixi Mui Sônia Maria Estava com dor nos ombros Fran Lúcia Com dor no pé Adriana Malta Estava com aflição Na alma Lindomar Arimaté Estava com tontura Daniela Fortunada Estava com tontura E fraqueza Jane Silva Estava com dor de cabeça Josefa Elegance Estava com tristeza Teresa Rodrigo Com dor no braço E mal estar no intestino Carla Mouser Da Silva Estava com dor no ombro Maria Deludes Nagel Estava com dor No corpo e angústia Clenilce Silva Estava com dor Na uretra Maria Antônia Ribeiro Com dor No peito Simone com ansiedade Roberto Carlos Com dor no ombro Maria Aparecida Com dor de cabeça Eliane Costa Aqui de São Paulo Capital Estava com as vistas Embaçadas E clarearam Florinda Silvéria De Vortarantim São Paulo Estava com dor No corpo Denise Campos De Campinas São Paulo Com dor na perna E todos E todos foram curados Vamos ficar de pé Essa caneca Essa caneca Com água Outros tem caneca Todos No corpo Doce Amanhã Southern Em cada moleca Coloca a tua virtude A tua essência Nós queremos Essas pessoas Abençoadas Deus das Maravilhas Nós clamamos Por ti Agora E no nome De Jesus Eu abençoo Essa caneca De água E digo Pode beber Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor agora curve a cabeça, feche os olhos que eu vou orar, Pai estou iniciando essa oração, unindo a minha fé com a fé de cada pessoa para ver cada um ser curado, liberto, transformado agora, e eu tenho certeza meu Deus, que o Senhor já está nos ouvindo e nos atendendo pois Pai, essa pessoa está livre desse mal pela fé, eu falo em nome de Jesus de Nazaré e digo a todo mal que saia, que bata em retirada e Deus, eu te peço agora usa o teu servo, o pastor Jaime de Amorim Pai querido, Pai amado, tomando posse de todas as bênçãos, pois o inimigo já está vencido, nós já vencemos o Senhor venceu por nós, nos deu a vitória irmão, agora é você, minha irmã agora é agora, é o momento, é o poder de Deus que opera, não é a nossa justiça, mas é a misericórdia a graça, e é o poder de Deus que opera, quando você determina quando você fala com autoridade e o mal ele cai por terra seja um câncer, seja uma neoplasia maligna, um tumor que está tomando conta de um corpo de alguém da sua casa, da sua família você pode orar agora com convicção por todos da sua casa você pode orar pelo seu pai pela sua mãe, pelo seu marido pela sua esposa, pelo filho pela filha, pelo tio, pela tia por alguém que está preso na bebida alguém que tem sido vencido pelo álcool, alguém que tem sido vencido pelas drogas, alguém que tem sido vencido pela prosperidade do inferno, que tem alcançado a vida deles, coisa do diabo que está crescendo sempre, é o diabo crescendo na vida dele, fazendo ele ser devasso, sendo imoral ô meu irmãozinho jovem, ora pelo seu pai, que está nessa devassidão que está nessa imoralidade ore por ele agora, não tenha ódio dele, ainda que ele tenha abandonado a sua casa, ore rapaz, ore agora e mande uma bênção, isso as coisas do diabo tem crescido na vida dele, não vai crescer mais, porque nós estamos usando o poder de Deus agora e paralisando a ação do inferno, estamos usando a autoridade que há no nome de Jesus para libertar a pessoa que está acorrentada como aquele moço gadareno, ele não era dono de si mesmo, ele era aprisionado por uma legião de demônios, aquela pessoa que está na bebida, a pessoa que está nas drogas, a pessoa que está na devassidão, que está na imoralidade, são as prosperidades do inferno que nós quebramos agora, agora homem de Deus, agora mulher de Deus, levante a sua voz jovem, levante a sua voz e diga ao mal, saia, solta a minha casa, solta a minha família, todos os dias, aquela discussão em casa, todos os dias são palavrões na sua casa, você fica até envergonhado, tem dias que você não tem vontade de voltar para casa, porque o clima é muito pesado, não, não dê lugar ao diabo, você vai levar a sua luz, você vai levar a luz de Cristo, você vai levar a bênção de Deus, eu sou ministro do evangelho, estourando por você e pela sua casa, eu levanto a minha voz na autoridade, eu levanto a minha voz no poder que há no nome de Jesus Cristo, eu digo ao diabo, solta a vida desse meu irmão, o satanás solte a vida dessa minha irmã, solte a saúde dessa pessoa, solte o emocional, esse jovem com depressão, essa moça com depressão, essa pessoa com uma perturbação na mente, conflito nos pensamentos, é um peso no corpo, é um mal estar constante, é um medo que vem, é um pânico que vem, esse mal está sendo jogado por terra, ele está sendo quebrado agora, e eu digo ao diabo, solta a família agora, você coloca pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, você coloca pai contra mãe, você coloca marido contra mulher, vai saindo, vai saindo, o demônio que prende a pessoa na bebida, o demônio que prende a pessoa nas drogas, o demônio que prende a pessoa na imoralidade, na devassidão, eu quebro essa influência do inferno, eu quebro essa influência do diabo, e eu exijo, eu ordeno toda opressão, toda obra do inferno, ainda que seja uma obra de macumba, ainda que seja uma obra de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra, um trabalho feito, uma coisa mandada, eu desfaço agora o diabo acabou, eu desfaço o teu domínio, eu quebro o teu domínio, e digo sai macumba, sai feitiço, sai opressão maligna, vai saindo esse clima pesado, essa discórdia no lar, essa discórdia no casamento, essa incompatibilidade entre pais e filhos, eu digo fora, saia, saia, em nome de Jesus.